Como é que é, pessoal? Adoro este microfone que não cabe aqui. Mas está assim, né? É o microfone de Marco Horácio, caraca. Como é que é, pessoal? Está tudo ou não? Só agora que eu vos dito aqui uma gaja lá atrás, parecido o resto da cortina, fica-se cabelo. Eu fiquei, pô... É que eu estava a ver o Hugo atuar e estava assim, mas parecia de perto das arqueadas. Eu não sabia que ele andava assim. Pô, que... que cor... que cor de merda. Olá, pessoal. Eu estou em Ribeiro do Porto. Como vocês podem ver. Eu estou vlogando em inglês porque... Eu sou de Porto e eu não quero pessoas que pensam que eu sou um deficiente. Porto é muito bonito, eu acho. Você sabe, nós temos tantos carros. Eu vim de França, sabe? Diga. Diga. Está aqui o senhor a falar tudo bom. Estive com o auriculário, achei que era para mim, desculpa. Este pode ser o magnífico McDonald's que eu nunca vi. Eles dizem que está em Porto. Oh! Catedral. Fado. Eu ouvi que eles têm esta coisa chamada Fado aqui. Eu não sabia que era um restaurante, então... Oh, luz azul. Cool. Uh! They have gangsters here. I don't know who this guy P is, like the president. He has a lot of places around the city. O Eduardo fez uma prova para o Sol Verde. Pronto. No final do vídeo tenho que promover alguma coisa. E eles não sabiam onde promover os 25 free spins. Então onde é que eles decidiram meter? Está a tampar os dedos cheio do ano. Mas tu não lavaste antes de ir para lá? Lavei. Só que eles lavados estão fugidos. Estão aqui a curtir ou não? Está. Para quem vai testar dá uma bela merda. Não digas já. Tu não estás tendo sempre para testar? É que estás sempre com uma bela merda. Não faz um bocado. Pessoal. Eu te fui atuar agora. Estão a ver. Estou a sair e fui. Não foi ganho da merda. Eu decido entrar. Está um casal na primeira fila. Rapaz, rapariga e a mãe da rapariga. É maravilhoso com a tua sogra para uma noite de humor. Tipo. E eu fico tipo. Ei, olha. A sério que vieste um espectáculo de comida com a tua sogra. Não é muito melhor levá-la para a cama? Pá, a sério. Noites estas. É tão difícil ser o melhor. A Nelly Furtado. Espera aí. Não, obrigado. Ela é Tuga. Luso... Ascendente. E assim é. Ela às vezes. Ela surpreendia-me. Ela está a cantar em inglês e não sei o que. E do nada. É um prazer para mim. Está aqui. Adoro Portugal. Adoro Portugal. Ali eu pensei. É aquele português que aprendeste na América e não sei o que. Não. Os pais são dos Açores. Tipo. Ela fala. Ela é... É como um burro. Mano. E digo-te uma merda. Nelly Furtado. Gata todos os dias. Inacreditável. A música é muito fixe. Começa a falar português. Fuleiro. Total. Tipo. A roupa que ela estava a usar quando era a Nelly Furtado. Incrível. Quando é nela. Furtado. Tipo. Não passa. Ok. Antes de sairmos, deixa eu contar esta história. Eu tinha vindo do Algarve. E o Carlos depois ao fim de umas horas leva-me a casa. E o Carlos estava meio fodido. Mas me deu-se tracinho. Eu tenho a casa. Chaves a minha casa. Tipo. Ele deixa. Baza. E deixa o carro ir abaixo. Numa reta, puto. Que é uma vergonha. E eu. Que ainda toque. Eu fiquei aí vermelho. Mas ele liga o carro. Começa a subir e deixa ir abaixo outra vez. E eu. Não. Mas porquê? Porque é um pato. Eu achei ele. Ah, pensei que estava avariado já. Não. Fiquei mixed feelings. Quando ele ficou avariado. Ah, estava avariado. Mas o que? Ei, estava avariado. E a gente decide. Ok. Vamos ter que ligar para o seguro. Qual será? Olha. Nunca. Nós tínhamos ligado para o seguro. Não. Então nós vamos buscar aquele papelinho que costuma estar nos livros da frente. A gente pega no papelinho. Está aqui o 9-3, não sei o quê. Ai, ai, ai. Número não atribuído. Era da Apólice. Era da Apólice. A gente ligou para a Apólice. E veio isto ligar para a matrícula ou da Apólice. A Apólice que usava por 9-3. Mas não tinha mais que 9 números. Não contávamos ou 9. Não apareceu para mim estar aqui a receber os dinheiros. Não apareceu.